Fala galerinha, neste final de ano eu vou estar fazendo uma arte, uma releitura de uma arte que tem por tema Não Desista e é o que nós vamos fazer aqui, um desenho bem bacana de um sapo resistente em que a ave tenta engolir ele e ele acaba segurando no pescoço dela para não ser engolido pela ave, ou seja, ele está lutando até o final ele está sendo resistente, resiliente e assim fomos muitos de nós nesse ano de 2023 graças a Deus, com a força de Deus nós resistimos e estamos até aqui então vamos mão a obra, vamos começar, como já expliquei, tudo com a forma geométrica fazer a cabeça da ave, primeiramente de tudo já vamos proporcionar aqui o bico dela braço solto, gente nada de cotovelo preso na mesa tá bom? então a gente vai fazendo o pescoço dele aqui né agora o corpo vamos fazer uma forma oval, tá bom? uma forma oval aqui a gente já começa a trabalhar a perna dele vamos fazer conforme está na referência, tá? eu estou usando uma referência aqui que eu peguei na internet certo? vai no traço solto mesmo sem medo porque depois a gente finaliza isso aqui na caneta nanquim, tá bom? a gente não tem que se preocupar muito com o traço só como a fim de referência vamos botar aqui uma lagoa no fundo tá? umas montanhasinho fazendo correndo, pessoal porque é bem simples bem simples de fazer, sabe? com o tempo de treinamento você vai observar que certas coisas tu vai fazer até de cabeça tá? aqui aquelas plantas aquáticas que nascem nos rios, né? tá bom uma linha aqui para dividir dividir o rosto e colocar o olho fazer um olho bem arregaladão para ficar legal agora a gente vai fazer aqui o sapim sapim guerreiro, né? lutando pela vida representando muito de nós trabalhadores brasileiros guerreiros vai a guerra todo dia pega o ônibus 5, 4 horas da manhã só a viagem já já cansa a gente na verdade e assim a gente vai vivendo somos guerreiros graças a Deus são os verdadeiros super heróis que lutam pelo ponto de cada dia dos nossos então vamos que vamos deixa o bracinho dele agora que é o legal da da arte segurando o pescoço da gaivota lutando com todas as suas forças bom essa é a primeira parte deve estar um pouco clara aí por causa da iluminação mas a gente já tem aqui a primeira parte da arte aqui é a parte da asa e também a parte das penas aqui do pássaro agora a gente vai vir fazendo um pré-acabamento ou seja vou começar a dar formato ao desenho naquilo que eu quero deixar ele da forma que eu quero a referência já foi colocada aqui em forma de de esquete agora nós vamos estar fazendo um pré-acabamento para vir com com a finalização do non-quim tá bom qualquer barulhinho externo é porque eu estou gravando aqui meu filho tá passando tá bom gente tchau 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 O olho é regalado Como eu falei Para dar Para dar emoção na arte Para passar A mensagem que você quer Então Vamos lá Vamos dar continuidade aqui ao corpinho A asa Gente, eu nem aqueci Para fazer esse desenho Já saí metendo a mão Fazendo uma raça Mas é sempre bom a gente fazer os aquecimentos A gente tem que fazer os aquecimentos A gente tem que fazer os aquecimentos O pé dele esticado Para mostrar também que ele está lutando Para engolir o sapo E o sapo por sua vez Está lutando para não ser engolido Agarrando no pescoço A gente tem que fazer os aquecimentos Perdão Agora pessoal, vamos fazer Um negócio aqui engraçado No corpinho do sapo Esse sapo Eu vou transformar ele num sapo jiu-jiteiro Lutador de jiu-jitsu Não sei nem se eu falei de certa forma Proferi a palavra correta Vamos fazer ele com o kimono aqui O sapo Que não se rende Sapo faixa preta Pra ficar legal Tchau Beleza? Agora vamos A finalização Bom pessoal É isso aí É isso aí Aí a gente coloca O título Dessa arte Que está na internet Parabéns ao artista Que criou Porque ele foi muito Inteligente Foi muito feliz Em criar esse tema Essa arte Não desista E esse aqui sou eu E você Que somos lutadores E a ave É o ano De 2023 Eu sou o Dão Ilustrador Um feliz ano novo Para cada um de vocês Gente Que Deus abençoe Espero que tenham gostado Tá bom? A parte da pintura Fica a critério De cada um de vocês Tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau